Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Desculpa, gente, eu tô muito animada, porque hoje eu vou mostrar algo diferente pra vocês. Sim, gente, eu sempre mostro itens grátis aqui pra vocês. Ai, que linda essa roupa, esse skin dessa menina! Enfim, eu sempre mostro itens grátis aqui pra vocês, só que hoje eu vou mostrar pra vocês um Emotes, que é basicamente, gente, uma dancinha grátis que você pode tá conseguindo aqui no Roblox. Sim, gente, eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, porque é meio caro, tá, comprar essas coisas, né, de animação aqui no Roblox, mas hoje eu vou tá mostrando pra vocês como você consegue elas de graça. Sim, gente, então assista o vídeo até o final, porque ela é bem fácil, tá bom? Então já deixe seu like e se inscreva no canal, estamos rumo agora aos 30k, belezinha? Então bora lá bater essa meta de 30k! Então, gente, o jogo se chama Tommy Play, esse daqui. Tenha certeza que é do Tommy Hilfler, tem que ser desse jogo aqui, que ele já tem vários itens grátis. É muito legal esse jogo, ele dá bastante itens grátis também, só que a gente vai focar ali nas animações. Então, gente, quando você chegar aqui, vai ter algumas cidades, né, chapter 1, que é capítulo 1, e você não vai no capítulo 1, você vai vir nesse azul, que é o capítulo 2, tá? Você clica nele, e aí você vai colocar em travel, que é viajar, e ele vai te logar lá no mapa. Então, gente, começa com essa animação, você aperta o space bar pra esquipar, e aqui, gente, o que você tem que fazer, olha? Você vai entrar nesse mapa, e você, quando você entrar aqui, você vai ter que tentar encontrar uma setinha que tá escrito Guess, tá vendo essa setinha? E você vai seguir ela, ó, pula aqui, uuuu, pronk! É muito legal, ela corre de um jeito diferente, ó, uuuu, uuuu! E aí a gente tem que ir nessa área aqui, onde tá escrito Guess, tá? Então é só me seguir aqui, ver certinho, e o R dá um dash, ó. Aí você consegue fazer esse dash aqui, tá vendo? E aí aqui, olha, você vai falar com ele. Aqui ele vai te dar a missão, olha, tá vendo? Learned this movie to find the giant pretzel. Então a gente tem que encontrar um pretzel gigante. Então, gente, primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que só seguir o jeito que eu tô fazendo aqui. A gente vai entrar nesse tubo aqui, ó, uuuu! E aí, ó, deixa eu dar o dash, que fica mais rápido. E a gente vai seguir por aqui, ó. E bom, gente, é óbvio que eu vou acelerar o vídeo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas caso você queira deixar ele mais devagar, é só você diminuir aí pra ficar mais lentinho. E você conseguir acompanhar certinho por onde tá indo. É, eu vou atravessar pra lá, ó, só pra avisar, porque ali fica melhor pra passar, tá bom? E aí, ó, é só ficar andando. Sim, demora um pouquinho pra chegar, mas vai dar tudo certo. Bora lá, então. Gente, ele é ali, então vamos tentar passar sem cair, né? Dessa vez, por favor, minha filha, eu não posso cair. Tá, ó, na cautela. Daqui eu vou pra onde, minha gente? Eu não sei exatamente pra onde eu tenho que ir. Ah, socorro, eu vou pra cá, será? Ui, acho que era, acho que era, hein? Acho que daqui já dá, hein? Acho que daqui já dá, galera. Acho que daqui já dá. Eu tô acrasutando. Gente, é meio dificinho, tá? Não é tão fácil do jeito que parece. Pronto, já tamo em território do pretzel gigante. É só você chegar aqui pertão dele. Nossa, ele é realmente gigante. E apertar o E. E tchanam! Tchanam? Tchanana? Já foi. Aí você vai vir aqui, vai colocar em reset. E vai voltar, gente, lá aonde tava... Agora onde que é? Acho que é pra... Meu Deus, tô perdida. Vamos lá. Ui! Oi, tudo bom? Vamos apertar em talk. Yes! A gente conseguiu aqui, olha. Emblemicha. Então agora vamos lá ver como é essa dança aqui. Acho que vai ficar bem bacana. Bora lá. Vamos vir aqui na opção de emotes. E vamos ver se eu encontro ela agora, né, gente? Deixa eu ver qual que é. É esse daqui. Olha isso, gente. Fica muito legal. Olha isso. Gente, agora o próximo emoji. Sim, tem mais emotes pra vocês verem. Você vai vir aqui, ó. E você vai seguir essas nuvens. Onde é que aquele menino tá indo? Aí, ó. Você vai pulando por aqui e... E aí faz isso, que eu acho que fica mais fácil. Pul, tchul. Aí vem aqui. Pul, tchul. E pronto, gente. Você vai chegar aqui, ó. E vai entrar nessa casinha. E aqui tem outro pretzel. Aperta o E. Pronto. Vamos vir aqui em reset. Chegar aqui pertinho. Letra... Opa. Letra E. Vamos conversar com ele. E conseguimos mais um emoji. Vamos lá ver como ficou esse emoji. Bora lá. E, gente, esse daqui, ó. É outro emoji que tem. Super legal. Gostei bastante dele, ó. Tchul, 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 tchul. Então, corre pra pegar esses dois emotes. Esse e esse. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.